Hoje a gente tá aqui pra... Hoje eu tô aqui, né? Pra fazer mais um vídeo pra vocês. Não, não, não é só eu. É essa daqui, ó. A gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês. E como vai ser o nome do vídeo, Janela? Tipos de criança que age em casa! E antes de começar o vídeo, já dá lá e escreve. E aperte no sino e põe a grita do vídeo e logo, socorro! Primeiro, galera, a gente vai fazer cada demonstração. Vai ser a televisão alta que aumenta muito. As crianças que aumentam muito a TV. E aparece tudo, né? Ô, mãe, foi a senhora que abaixou o vão da tela, não foi? Não é assim? As dicas de saúde que mudaram a tua vida. E aquela novidade que você estava esperando. O principal motivo de tudo isso é pra tá aí. De segunda a sexta, às onze da manhã. É sempre um prazer estar com você. E, galera, agora vai ser aquela que a pessoa come muito e depois vai comer e não aguenta mais. A mãe tá comendo e não aguenta mais. E fica morrendo, né? Ai, mãe! Ai, tô com fome, mãe! Não, 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 não. Então, levanta. Já tá com fome, já não é assim, não. Tá lá. O meu pai te mostrou aqui. Não, 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 não. Agora, gente, a gente vai fazer a criança que age que ela tá dormindo, ela tá assistindo assim desenho e do nada ela dorme. Agora, galera, quando ela tá cantando uma música e ela canta muito alto, ela canta muito alto. Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! E tudo... Agora, galera, eu vou ser aquela criança que tá assistindo TV, mas ainda não acaba mais. Deixa eu cozinhar a tenta. Agora, gente, que vai ser o último que a gente já tá assistindo. Agora eu vou ser aquela criança que ela dorme no sofá. Depois de nada ela cai, se enrola todinha, só faz morrer lá em um copo lá embaixo. E aí, gente, esse é o final do nosso vídeo. Da um like, se inscreve... Da um like, se inscreve... E aperte no sininho... Então, galera, vamos bater a meta ali. e... Vamos chegar lá aqui... 50 é escrito... Então, pá! Tchoo! 50 já vai se inscrever... 50 já vai se inscrever... 50 já vai se inscrever. 50 já vai se inscrever. Tchau, tchau.